8-bitdo é uma marca que ganhou muita popularidade entre os entusiastas de jogos retro, graças à sua linha de controladores de jogos de alta qualidade inspirados nos gamepads clássicos. A empresa lançou recentemente um novo produto, o controlador de jogos 8-bitdo com dock de carregamento, que promete oferecer uma experiência de jogo perfeita em várias plataformas, incluindo PC, Mac, Android, iOS e Nintendo Switch. Qualidade de design e construção O controlador de jogos 8-bitdo com docka de carregamento vem em um design compacto e ergonômico que lembra o clássico controlador Super Nintendo SNES. O controlador tem um acabamento fosco com uma alça texturizada que é confortável de segurar e os botões têm uma resposta tátil, tornando-os fáceis de pressionar. O controlador possui um D-pad, quatro botões de ação, dois botões de ombro e dois sticks analógicos que oferecem controle de precisão para uma variedade de jogos. A base de carregamento também é bem construída, com um design compacto que ocupa um espaço mínimo na mesa. Possui uma porta USB-C para carregar o controle e dois LEDs que indicam o status de carregamento do controle. O dock também pode ser usado para conectar o controlador a um PC ou Mac para atualizações de firmware. Conclusão O controlador de jogos 8-bitdo com docka de carregamento é um controlador de jogos bem projetado e bem construído que oferece excelentes opções de compatibilidade e conectividade. O design clássico, os botões táteis e os controles precisos o tornam uma excelente escolha para os entusiastas de jogos retro. E a base de carregamento facilita manter o controlador carregado e pronto para uso.